O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo E te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa Quanto que vou sofrer O quanto que te amo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Então vivo a sonhar com você Vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo O que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa O quanto que vou sofrer O quanto que vou sofrer O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Então viva sonhar com você Vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na